Ah, o quadro de honra! É um dos poucos lugares na escola onde os nerds podem se sentir populares. Acredite em mim, você vai se tornar uma rainha do baile de primavera. Claro que eu vou! O que significa? Temos orgulho deles? Tenho certeza que é algum tipo de engano. E a parede deve estar coberta com fotos suas. A popular aluna Lucy tá acostumada com o mundo girando ao seu redor. E não pode ser de outra forma. Ai, obrigada! Que honra! Ela vai fazer o possível para permanecer no centro das atenções. Agora todos podem admirar a minha beleza. Ai, toma cuidado! Sai daí! Me deixa ver uma foto da Lucy! Não foi difícil dar um jeito de colocar ela no quadro de honra. E agora a pobre nerd Vic só consegue se contentar com memórias e uma foto antiga. Eu me pergunto o que é popular para os meus colegas de classe. Ei, nerd! E o livro de matemática? Ups, que pena! Ai, esses valentões nunca me deixam em paz! Uau! Lucy, que joias lindas você tem! Essa é a tendência da temporada! Posso tirar uma foto com você? Claro! Até os professores admiram o gosto da aluna popular. Eu também quero ser estilosa! Mas não tenho acessórios tão diferentes em casa! Tive uma ideia! A ajuda de Vic vem com uma velha faixa infantil de unicórnio, cola e um pouco de criatividade. Temos uma pausa, então eu vou descansar agora. Posso comer outro biscoito? É a minha hora de brilhar! E o que você tá vestindo? Por falar nisso, eu estou na moda agora também! Aposto 10 dólares que consigo jogar um donut no chifre! Eu quero tentar isso também! Ei, o que vocês tão fazendo? A tentativa de Vic de ser descolada não funcionou da maneira que ela esperava. Parem com isso! E daí, se a Vic não entende de moda! Não zoem ela por isso! Ei, na verdade eu estou sentada ao lado da Lucy, então vaza o mané! Não, é onde eu quero sentar! Me deixa comer em paz! Como ela ousa! Vou colocar aquela nerd no lugar dela! Mas como? Eu não espero que você goste de sal! Ai, Vic! É melhor você não beber esse suco! Vou acrescentar um pouco mais! E mais! Ah, beleza! Oh, Eric! Me dê as bolachas, por favor! Aqui está a Lucy! Qualquer coisa por você! Oh, a senhora Bennett tá ali! Eu vou falar com ela! Eu adoro bolachas! É tão bom que eu posso comer elas e não engordar! Eu tô engasgando! Me dá uma bebida agora! Oh, aqui! Você pode me dizer quais são as perguntas do teste de amanhã? Na verdade, é contra as regras! Lucy, pare! A amiga de Eric acabou sendo vítima da sua pegadinha! Não! Mas a tentativa de evitar a catástrofe foi mal sucedida! Oh, o que eles estão fazendo ali? É melhor eu ir pra aula! Aquele suco estranho era tão nojento! E por que você tá na mesa? Isso definitivamente não foi o que eu planejei! As aulas de matemática da senhorita Bennett geralmente tendem a passar sem incidentes! Quem gostaria de resolver esta difícil equação? Eu! Bem, Rick, então venha para o quadro! Oba! Posso demonstrar minhas habilidades? Pegue a canetinha! Obrigada! Uh! Como isso é possível? A aluna de honra esqueceu a fórmula necessária pra resolver? Mas ela não deve confiar nas dicas de seus colegas de classe, pois eles simplesmente a ignoram! Eureka! Mas a Vicky tá acostumada a depender exclusivamente de si mesma, e a solução veio rapidamente à sua mente! Sim, ela tá agindo como de costume! Com licença, a resposta vai vir hoje? Ah, não durma na sala de aula! Vicky, acho que já chega! Mas ainda não terminei! É isso! Sabemos que você sabe a resposta! Sente-se! A próxima equação é muito mais fácil! Lucy, resolva, por favor! Quem? Eu? Bem, sem problemas! Boa sorte! Aqui está! Você pode prosseguir! Sim, sim, só um segundo! Ei, Eric, me ajuda! Qual é a resposta aqui? Hum, como devo dizer a ela? Oh, aqui! O que isso significa? Não entendo! Parece que matemática tá longe de ser a matéria favorita da Lucy! Não existe uma maneira mais simples de explicar isso? Ai, estou sem cartas! Pssst! Será que algum cientista decidiu me ajudar? A resposta é três! Ah, obrigada! Agora eu entendi! Mas não da maneira certa! Pronto! São Pitágoras! Por que eu sou punida assim? Sem comentários! Sim, infelizmente o conhecimento não vem com popularidade! E por que vocês estão reagindo assim? A aparência dos alunos populares na classe deve ser sempre impressionante! Atenção! Conheçam a nossa famosa e amada Lucy! O que acham do look dela? Uau! O que mais poderia interessar as pessoas de maneira mais eficaz do que uma tendência inovadora? Posso brincar com isso! Os alunos têm gostos estranhos em acessórios! Mas tudo bem! Parem! Ei! Vocês deveriam me admirar, não o brinquedo! É, isso me lembra dos tempos em que eu costumava estar na moda também! Eles até giram! Nossa, você é tão da hora! Não é o efeito que eu queria! E se funcionar dessa vez também! Vicky tá otimista com o seu sucesso! Ela não guardou o boné e os brincos spinners à toa! Gente, olha só o que eu tenho! Mesmo que essa tendência esteja desatualizada há muito tempo, a Vicky ainda conseguiu chamar a atenção da classe! Só que de uma forma diferente! Vicky, pare com esse furacão! Ou todos nós vamos sair voando! A professora parece que não gostou do novo estilo da sua aluna estrela! Aqui tá o resultado do seu teste! Ai, mal posso esperar pra sair de férias! Olá! Oh, oi! Como você tá? Tudo bem! Você pode ficar! O quê? Como? Garotas populares podem fazer mágica! Vou anotar! Ei, quem quer donuts? É o meu aniversário, então sirvam-se! Uma ótima maneira de se cercar da atenção dos outros alunos e os olhares furiosos das estrelas locais! Não acredito, meus lindos olhos! Uh, já volto! Então donuts são a chave pro sucesso? Parece que o Eric decidiu lembrar a Vicky da hierarquia sagrada da sua escola! Oh, eu tô com creme agora! Ops! Ficou ainda melhor do que eu planejei! O que tá acontecendo aqui? Por que você tá importunando aniversariante? É melhor a gente ir! É isso! Uma verdadeira obra-prima! É um trabalho maravilhoso! Obrigada! Voilá! O que vocês acham da minha pintura? Tá falando sério? Eu fiz isso por nada! Não acredito que você fez isso! Foi um pouco assustador, mas o resultado valeu a pena! Uau! Você é tão corajosa! Oi, pessoal! Oh, por que todos estão reunidos em torno da Lucy? Vamos descobrir! Devo mostrar de novo? Sim, vamos lá! Lucy tá disposta a manter a sua popularidade e estilo descolado, mesmo de maneiras incomuns! Uau, é uma tatuagem de verdade! É! Ei, você tá com inveja? Eu posso te fazer uma tatuagem! Bem, vamos lá! Tô pronta! Quem não sonha em ser popular? E então a Vicky tá pronta pra tomar medidas drásticas pra isso! Só que ela não deveria ter confiado no ajudante da rainha da escola pra isso! Ei, eu também tenho uma tatuagem! Caso contrário, em vez da admiração de todos, tudo que você vai receber é a risada de seus colegas! Por que eles tão rindo? Nerd? Ai, que saco! A tatuagem dela fala por si mesma! O refeitório segue as mesmas leis do resto da escola! As garotas descoladas ficam sentadas separadas das perdedoras! Oh, sushi! Vou querer um, obrigado! E aí está! O fardo pesado de ser uma pessoa popular que leva comida saborosa com ela! Todo mundo vai experimentar um pouco disso! Tudo bem, é isso! Eu não vou dividir com mais ninguém! Oh, bem! Você vai dar um para sua professora favorita, não é? Claro! Eu gostaria de ter mais! Ah, não! Fiquei sem comida! Toma! Você vai dividir comigo? Eu não sou gananciosa! Obrigada! Quer saber? Vamos nos sentar e comer juntas! Hum! E isso tem um gosto surpreendentemente bom! Experimenta! Da próxima vez eu vou te dar um sashimi! Este é o livro de história que eu procurava! Ei! Você está no nosso caminho, nerd! Eric! Eu vou falar com ele! Aqui, pega! Então, você gosta quando alguém faz isso com você? Não insulte a minha nova amiga Vicky de novo! E agora você está sozinho! Vamos, eu conheço um outro lugar tranquilo e perfeito para ler! De agora em diante, não é a Vicky do outro lado da barreira, mas sim o Eric! E ela decidiu me trocar por aquela nerd! Parece que ninguém está aqui! Eric levou muito a sério as palavras da ex-amiga! E não está pronto para perdoar essa traição! E eu tenho feito tudo por você! Mas dessa vez eu vou ajudar a mudar o seu visual! Que tipo de absurdo é esse? Explique-se! Não é nada! Senhora Bennet? Vamos conversar sobre a sua arte na sala do diretor! Eu solenemente dou essa tesoura para a nossa famosa Lucy! Obrigada! Vamos, vamos cortar a fita juntas! Quem se importa se você é popular ou não? Para uma amizade sincera, esses critérios são irrelevantes! Vicky e Lucy se tornaram verdadeiras amigas e agora os outros alunos podem pegar um exemplo delas! Oba! Parabéns! Era pra ser eu nas fotos! Você acredita na amizade entre aluna popular e nerd? Escreva sua resposta nos comentários abaixo! Gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal e não esqueça de clicar no sininho! Até mais!